Embraer e Boeing, duas das três gigantes do mundo da aviação que por muito pouco não fizeram uma parceria que faria até a grande líder do setor tremer na base. Como a relação entre essas duas companhias foi do amor ao ódio? Nesse vídeo você vai entender como e por que a Boeing busca destruir a Embraer. Em 2020, a Airbus e a Bombadier se uniram. A primeira e a quarta maior fabricante de avião do mundo firmaram uma aliança bilionária. Isso aconteceu por meio da aquisição da gigante europeia, a maior fabricante de aviões do mundo, do programa A-220, que anteriormente se chamava Bombadier C-Series. O programa A-220 é de aviões com capacidade de 110 a 135 passageiros, um segmento que a Airbus ainda não tinha explorado adequadamente. Dessa forma, adquirindo o programa da Bombadier, um mundo novo se abriu para a Airbus. Esse processo foi concluído em 2020, mas tinha começado antes do audacioso plano de Embraer e Boeing em se unirem. Plano esse que parecia uma união perfeita. No movimento financeiro e operacional, a segunda e a terceira maiores fabricantes de avião, desde cargueiros, passando por comerciais e até jatos executivos, se fundiriam. Assim, Airbus e Bombadier receberiam uma resposta à altura. Mas desde o início, existiam controvérsias a respeito da fusão Boeing-Embraer. Será que isso seria bom para o Brasil? Ou estaríamos simplesmente dando de bandeja a nossa riqueza? Era um assunto que já vinha sendo discutido há um bom tempo. Mas foi em dezembro de 2018 que Boeing e Embraer firmaram termos de parceria quanto à sua fusão. Os valores eram, obviamente, altíssimos, na casa dos 5 bilhões de dólares. Além de caro, o negócio também tinha um quê de complexidade. O interesse maior da Boeing era a divisão de aviação comercial da Embraer, que era a líder no segmento de aviões que comportam até 150 passageiros. A americana não estava nesse mercado, mas queria entrar nele, e nada melhor do que fazer isso adquirindo a líder, né? Além disso, esse movimento foi uma resposta à operação de Airbus e Bombadier. Se duas gigantes se uniram em um negócio bem-sucedido, a Boeing e a Embraer também poderiam fazer o mesmo. Não era uma operação de outro mundo para a Boeing, pois apesar da Embraer ser grande, ela ainda era muito menor que sua concorrente e ex-parceira americana. A empresa, que resultaria da união das outras duas, chegou até mesmo a ganhar um nome, Boeing Brasil Comercial. O acordo entre as duas previa a criação de uma terceira empresa conjunta, que ficaria sob comando da Boeing, com 80% de participação. A Embraer, por sua vez, ficaria com os 20% restantes e poderia vender a sua parte para a americana. Mas essa era apenas a primeira etapa do processo focado na parte comercial. Ainda havia uma segunda etapa que era referente à aviação de defesa, outro ponto forte da Embraer e o mais delicado de toda a negociação. Para a defesa, uma empresa adicional seria estabelecida com foco exclusivo na fabricação do avião cargueiro KC-390, o maior modelo brasileiro e respeitado mundo afora, com compradores internacionais como a Holanda. Contudo, ainda na época em que o acordo estava vivo, a Embraer deixou fora do negócio o setor de defesa, por decisão do governo brasileiro, que o considerava estratégica para a segurança nacional. Antes da crise de saúde de 2020 e o mundo virar de cabeça para baixo, parecia que a fusão realmente sairia do papel. A Embraer havia investido quase 500 milhões de reais em 2019, preparando a venda de sua divisão comercial, e já estava acertado que a empresa estrangeira ficaria com a unidade da brasileira em São José dos Campos, em São Paulo. O acordo já havia sido aprovado por órgãos reguladores nacionais e internacionais, faltando apenas o sinal verde dos reguladores de mercado da Comissão Europeia. Mas então tudo mudou. E o negócio foi do céu ao inferno, num curto espaço de tempo. Você deve se lembrar como em 2020 o mundo inteiro colapsou. Todas as certezas sumiram e as dúvidas levantaram o voo. Isso é especialmente verdade para o setor de aviação. Com o planeta parado, as empresas, tanto fabricantes quanto linhas aéreas, amargaram meses de prejuízo. Afinal, seus aviões estavam mofando, já que ninguém viajava. As ações da Embraer sofreram forte queda em 2020, e a companhia fechou aquele ano com prejuízo de 3,6 bilhões de reais. Assim, a Boeing começou a dar para trás, pois ela própria não estava bem das pernas, e sua reputação estava cada vez mais manchada após o desastre do 737 MAX, o modelo de aeronave que caiu duas vezes em menos de seis meses. Então, o acordo colapsou. Sim, já em março de 2020, bem no princípio da crise, quando todos estavam atordoados, já existiam sinais claros que a parceria não iria para frente. Na primeira turbulência, tudo desabou. E se você pensa que esse foi um fim amigável, sinto muito em te informar, mas não foi. Agora, as duas empresas são de fato rivais. Assim que o acordo foi por água abaixo, a inimizade começou. A Boeing disse, na época, estar profundamente decepcionada, pois a Embraer não havia atingido os requisitos obrigatórios e necessários para seguir com a operação. Ou seja, ela jogou totalmente a culpa na empresa brasileira. A Embraer se defendeu alegando que a Boeing rescindiu o acordo indevidamente e que a empresa norte-americana fabricou falsas alegações para evitar seu compromisso de fechar a transação. Tudo isso foi há três anos. Mas esse embrólio ainda está dando muito o que falar. Embraer e Boeing estão no meio do processo de arbitragem, que já dura anos. A empresa brasileira se sente fortemente prejudicada pela forma que a Boeing rompeu um acordo quase pronto do dia para a noite, de forma unilateral. Por isso, ela buscou, ainda em 2020, a arbitragem. Esse é um mecanismo usado na solução de conflitos em negociações sem envolver a justiça comum. O modelo é totalmente sigiloso e dispensa boa parte da burocracia do judiciário. Ao invés de um juiz, o processo é julgado por uma pessoa eleita pelos envolvidos e especialista na área, que no caso em questão é a aviação. Porém, apesar da arbitragem existir para fugir da demora da justiça comum, ele não é ágil, pois vem se arrastando desde 2020 nessa desavença específica. A Embraer exige o pagamento dos cerca de 5 bilhões de dólares por parte da Boeing, pois o acordo foi quebrado indevidamente. A companhia nacional também diz que a gigante americana adotou um padrão sistemático de atraso e violações repetidas ao negócio, pela falta de vontade em concluir a transação em virtude de sua condição financeira, por conta dos problemas com o 737 Max e sua reputação. Desde o início do processo de fusão, a Embraer gastou mais de 800 milhões de reais para preparar o terreno para a nova empresa que surgiria. Como não foi para frente, ela está ainda gastando com a reintegração de seu quadro de funcionários e infraestrutura, que não deveriam mais ser dela a essa altura. Esse gasto é alto justamente por ser uma fusão de grandes empresas, onde novos cargos foram criados e precisaram ser desfeitos, gerando encargos trabalhistas. Linhas de produção até foram paralisadas no período da transição fadada a não acontecer. Como se a situação já não fosse ruim o suficiente para a fabricante brasileira, ela ainda teme que tenha que pagar uma indenização para a Boeing por supostamente ter descumprido condições mínimas. Ambas as partes dizem que não se pronunciarão mais sobre o processo de arbitragem antes que ele termine. A brasileira espera que esse embrólio seja finalizado ano que vem, 2024. Apesar da Boeing ser a segunda maior e a Embraer vir logo na sequência, na terceira posição, as duas companhias não têm tamanhos comparáveis. No total, a estrangeira emprega 150 mil pessoas ao redor do mundo e só em 2022 contratou mais 23 mil funcionários. Esse número é tão alto que supera inclusive o total de funcionários que a Embraer tem, que é de 18 mil. A título de comparação, a montadora aérea brasileira teve uma receita de 23 bilhões de reais em 2022, enquanto a Boeing teve um faturamento equivalente a 330 bilhões de reais. Uma diferença gritante, o que mostra como o fracasso do acordo prejudicou muito mais a empresa menor. No princípio do vídeo, eu te falei que a Boeing está buscando destruir a Embraer, e eu não esqueci da minha promessa. Isso está acontecendo da forma mais básica possível, que uma empresa pode fazer contra a sua concorrente, de uma forma similar ao que times de futebol fazem. Existe aquele craque, camisa 10, no seu grande rival. Então, para não sofrer mais na mão dele, seu time decide contratar aquele camisa 10. E é o que a Boeing está fazendo, contratando os melhores engenheiros da Embraer e do Brasil. A multinacional americana está contratando dezenas de engenheiros e funcionários extremamente qualificados, da área de aviônica e estratégia, principalmente em São José dos Campos, o berço da Embraer e do setor aeroespacial e de defesa do Brasil. Esses trabalhadores chefiam importantes áreas de desenvolvimento de aeronaves e possuem informações privilegiadas de projetos com segredos industriais, como os caças Gripen, que o governo brasileiro comprou da Suécia em 2013, e em breve formarão a argamassa da defesa aérea brasileira. Das mais de 200 contratações feitas pela Boeing nos últimos meses, mais de 90 foram de funcionários da Embraer. Ela está fazendo a limpa numa empresa de importância colossal para a segurança brasileira. Está claro agora que quando a Boeing planejava a fusão, ela não estava interessada só nos aviões com até 150 passageiros. Ela também queria o material humano. A Embraer não está de braços cruzados e está dando constantes aumentos salariais e benefícios aos seus funcionários, inclusive para aqueles que não receberam uma oferta da concorrente ainda. A empresa também já notificou extrajudicialmente a ex-parceira por esse aliciamento de funcionários, alegando que ela está agindo ilegalmente, pois tinha informações sigilosas sobre o quadro de funcionários da multinacional brasileira devido ao processo de fusão. A ofensiva da Boeing em busca de talentos brasileiros em nossas principais empresas aéreo-espaciais não se restringe só à Embraer. Existem casos de empresas que perderam seu engenheiro-chefe, que detinham o conhecimento tecnológico dos projetos ou viram mais da metade de seus mais capacitados engenheiros numa área específica pedirem demissão. Entre elas estão as companhias Orbital Engenharia, Akaer, Avibras, AEL Sistemas e outras. Duas associações entraram com uma ação por ameaça à soberania nacional contra a Boeing, buscando interromper e limitar essas contratações. Esses processos foram movidos pela Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança e pela Associação das Indústrias Aéreo-Espaciais do Brasil. O governo federal pediu sigilo total desses processos, mas o pedido foi negado. Inicialmente, as autoridades brasileiras, com base num parecer do Ministério da Defesa, disseram que não viam ameaça à soberania nacional nas contratações. Porém, o governo brasileiro voltou atrás e pediu para fazer parte do processo, agora vendo possível abuso de poder econômico e provável concorrência desleal da gigante americana. Tanto contra a notificação extrajudicial da Embraer e as ações jurídicas das outras companhias nacionais, a Boeing mantém o mesmo discurso de defesa, de que não está fazendo nada de errado, que essas contratações são normais no livre mercado. Os funcionários não são obrigados a aceitar as ofertas e a Boeing está no seu direito de ofertar salários, de se encher os olhos. A novela Boeing e Embraer ainda não tem um fim à vista. Duas das três maiores empresas de aviação do mundo estão em pé de guerra e a situação não deve mudar tão cedo. Qualquer que seja o final, não parece que ele será feliz. 11.500 reais por mês Quer descobrir como qualquer um consegue fazer isso? Sem nenhum investimento inicial ou habilidade específica? Se te interessar, te mostro isso numa aula gratuita aqui embaixo. Ou você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui. Parece magia, né? Te vejo do outro lado. Quer descobrir como o estado mais rico dos Estados Unidos está vivendo uma onda de pobreza, com centenas de milhares morando na rua? Então clique no vídeo que aparece agora na sua tela, que eu te explico. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios! O que é isso?